Beleza, rapaziada, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Bom, hoje eu estou sozinho porque o Wilson falou que o assunto era polêmico. Não, não tem nada a ver de polêmica. Aham, sim. É só você não ser um analfabeto funcional e entender o que eu estou falando. Caso você não saiba o que é um analfabeto funcional, dá uma pesquisada que você vai entender o vídeo. Exatamente. Bom, antes de entrar no tema do vídeo de hoje, caso você queira adquirir camisetas aqui do canal, ou até mesmo aquelas plaquinhas de identificação, que é essas daqui, beleza? Ou pensa em fazer o seu cadastro do Ibama. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo, mas é exclusivamente para essas três opções. Dúvidas? Eu acho que vocês já estão calejados. E antes de entrar no tema do vídeo, eu quero agradecer uma pessoa que me deu uma cadeira gamer. Vocês sabem, tem gente que não gosta, né? Cadê o Wilson? Não dá para falar. Tem gente que não gosta, né? Mas tem outras milhares que gostam. Você está falando sério? Bom, o tema do vídeo de hoje é, trinca-ferro é uma ilusão. Antes de entrar, literalmente, no tema do vídeo, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, para não ter mimizento aqui no canal. Se tiver, eu vou mandar você para a puta que já sabe. Bom, se você gosta de trinca-ferro, se você ama tirar filhote e trinca-ferro, se você adora a espécie trinca-ferro, esse vídeo não é para você. Ok? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Beleza? Eu estou sentindo uma treta! Esse vídeo é exclusivamente para aquelas pessoas que acham que vão ficar rico vendendo filhote de trinca-ferro. Beleza? Beleza? Separamos bem aqui, para não vir os mimizento aqui do YouTube, os criadores de trinca-ferro. Estou deixando uma coisa bem clara aqui. Beleza? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais fácil. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar 13 tópicos que muitos criadores não falam. E hoje eu vou falar para você na hora de você decidir adquirir um trinca-ferro. Beleza? Bom, a primeira coisa é, o trinca-ferro coloca muita ração, ou comida, ou legume, ou qualquer outra coisa no bebedor. São todos? Não. Aqui eu vou falar de forma abrangente, mas não são todos. Ok? E muitas das vezes, alguns trinca-ferro, que eu já tive trinca-ferro assim, o que ele faz? Ele pega as fezes e coloca no bebedor também. Se você já teve trinca-ferro assim, coloca aqui nos comentários, porque eu já tive. E vai ter os mimizentos falando, ele colocou porque você não limpa com a gaiola. Tem nada a ver, meu querido. Você não vai estar lá toda hora, na hora que ele fizer as fezes, você vai lá limpar. Ok? E também tem o tópico falando sobre isso aqui, que eu vou falar já já. Beleza? Então fique bem ciente. O trinca-ferro entope, muitas das vezes, o bebedor. Por isso que alguns criadores, eu achei uma ideia fantástica, estão colocando aqueles bebedores de hamster, que tem aquela bolinha, que o trinca-ferro vai lá e bica e sai a água. Você precisa prestar muita atenção, colocar os dois bebedores. O de hamster e esse daqui. E for adaptando o seu trinca-ferro para isso. Beleza? Ah, eu vou fazer. Você me mandou. Não. Eu estou dando uma ideia que eu vi. Beleza? Segundo tópico. A ração de trinca-ferro está caíssima. O quilo aqui da ração mais top, aquela que você conhece, está R$ 65,00 o quilo aqui no meu bairro. E a segunda que veio para bater a primeira, está praticamente o mesmo preço. Então, não adianta nada. E não adianta você dar aqueles pacotes de ração com muitas sementes. Porque, se você não sabe, o trinca-ferro fica gordo rapidamente. Então, preste muita atenção na hora de você adquirir o trinca-ferro. Terceiro tópico. O trinca-ferro suja muito a parede. E, com certeza, se você é casado e não tem incômodo para deixar o trinca-ferro, pode ter certeza que você vai brigar com a sua esposa todos os dias. Ou, então, você segue aquela dica que eu dei de colocar aquele plástico atrás. Ou, se você tiver condições, colocar azulejo ou porcelanato, não sei o nome, na parede. Mas, saiba que suja muito a parede o trinca-ferro. Quarto tópico. Morre muitos filhotes. À medida que você tira bastante, é a mesma medida que morre muitos filhotes. Deixando bem claro aqui o que eu disse no começo do vídeo. Não é para aquelas pessoas que amam. Já tem experiência com trinca-ferro. Tudo que eu falar aqui é para aquelas pessoas que estão na ilusão de criar trinca-ferro e achar que vai ficar rico. Ok? Então, fica bem claro isso daí. Por quê? Porque muitas das vezes o filhote de trinca-ferro pode ter até um ano e, mesmo assim, ele vir a óbito. Quais as causas? Aí, precisa de mais experiência, mais tempo de criação em ambiente doméstico. Quinto tópico. Para você que não conhece e tem interesse em adquirir o trinca-ferro. Você vai se deparar com a pivite e a coxidiose. Que eu disse agora há pouco no outro tópico. A pivite é aquele calo que fica na língua do trinca-ferro. Tem muitos vídeos aqui no YouTube. Como é que você faz para perceber se o trinca-ferro está com o pivite e como fazer o tratamento. Beleza? Mas fique ciente que você vai ter essas duas dores de cabeça. A pivite e a coxidiose. Sexto tópico. Na hora da gala. Se você não tiver experiência, na hora da gala você vai desistir de ter adquirido trinca-ferro. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Essa fêmea aqui, ela estava pedindo um gala e o trinca-ferro aqui, muitas das vezes, se você não sabe, o trinca-ferro, na hora que você vai galar, ele fica no chão da gaiola ali, esperando a fêmea pedir gala para ter certeza se não é gala falsa ou se ele não vai tomar uma surra. O que aconteceu no meu caso? Quando a fêmea estava pedindo gala, eu abri o passador, o trinca-ferro saiu desesperado e deu um cacete nessa fêmea aqui. Se eu não estou aqui, pode ter certeza que ia gerar óbito de uma das duas partes. Sétimo tópico. Muitas fêmeas não chocam e muitas delas comem o ovo. Mas isso, o criador não vai te falar na hora que for te passar uma ave para você. Oitavo tópico. Se você não sabe, muitas das vezes, o trinca-ferro, quando está frio, ele pede gala quando vê a fêmea. E isso, muitos criadores de trinca-ferro aqui no YouTube nem sabiam ou nunca falaram. E eu, mesmo criando Curió, eu fui o primeiro a falar. Aí, depois, todo mundo começou a falar sobre o trinca-ferro pedindo gala. Então, fique esperto com isso. E muitos deles falam que, olha, esse é o melhor trinca-ferro. Você acredita? Nuno tópico. E tem a ver com o terceiro. Você tem que limpar a gaiola de trinca-ferro, no mínimo, um dia sim, um dia não. Porque se você deixar, pode ter certeza que vai ficar um fedor terrível. Nem pense em viajar na sexta, sábado e domingo. Porque na segunda, olha, vai ser complicado na hora que você chegar. Décimo tópico, falta só três. Você precisa ter espaço, tanto de gaiola como de local. Porque, olha, essa gaiola aqui tem 80 centímetros. E, de preferência, crie em gaiolas de ferro, trinca-ferro. Porque gaiola de madeira, olha, é uma sujeira terrível. Então, você precisa, antes de pensar em adquirir trinca-ferro, ter espaço. Saber que ele precisa de uma gaiola grande. Porque, como eu falei, o trinca-ferro engorda fácil e rápido. Beleza? Então, se liga. Décimo primeiro. Muitos casos no trinca-ferro de anilhas adulteradas. São todos? Não. Por isso que o trinca-ferro, coleirinha e o papacapim ou as anilhas 3,5 e 2,2. Claro que eu sei que tem outras espécies que tem 2,2. Mas coleirinha e papacapim e trinca-ferro são as espécies que mais tem adulteração de anilha. Então, na hora de adquirir, pegue o pássaro na mão e pergunte. É criação sua? O criador que você vai adquirir é criação sua? Ou você pegou esse pássaro de outra pessoa? Décimo segundo e penúltimo. O canto. Por que eu falo sobre o canto? Porque quase todos, se não todos os criadores de trinca-ferro, muitas das vezes não sabem o canto definido do trinca-ferro. Como assim, Daniel? Vou te dar um exemplo. Eu peguei o trinca-ferro, porque ele tem até um vídeo aqui no canal, que eu falo que os criadores de trinca-ferro não se entendem sobre canto. Por quê? Porque eu mostrei o vídeo do trinca-ferro para cinco criadores, e esses cinco criadores, cada um me deu um canto diferente. Aí eu te pergunto, existe um canto definido? Não, não existe. Não é igual curió, igual coleirinha. Ou é tuí tuí, zero zero, ou é viviti, ou é mateiro. Não tem esse negócio de canto chuva, carretilha, não existe isso. Ou é viviti, ou é tuí tuí, ou o resto é do mateiro. Ok? Igual curió, tem o Paracambi, tem o Goiano, tem o Praia Grande Clássico. Passou disso? Claro que tem outros cantos. Eu estou falando, aqueles cantos que são definidos, a pessoa sabe qual canto que é. Agora, você mostrar para cinco criadores, e os cinco criadores, cada um dá um canto diferente, aí fica muito complicado. Décimo terceiro e último, o preço, que foi o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo aqui. Para você que está iludido com o trinca-ferro, achando que você vai ficar rico, preste muita atenção agora. Muitas das vezes, você vê aqui no YouTube, ou até mesmo o seu vizinho criando trinca-ferro, e está lá. Olha, trinca-ferro está valendo tantos mil, e não sei quantos mil foi vendido, por um carro foi trocado. Ou até mesmo o seu vizinho está vendendo aí filhote de trinca-ferro por três e meio, ou dois e meio, ou dois mil. E aí você para, pensa e fala, nossa, eu trabalho todos os dias, e ganho um salário mínimo. E aí você fala, pô, saquei, vou criar trinca-ferro. Porque se eu vender um filhote, é dois salários meus, né, de um mês. Mas, nossa, eu vou criar trinca-ferro. Só que você não se atenta a esses treze tópicos que eu falei aqui. E o principal, na hora de você adquirir uma fêmea ou um macho, pode ter certeza absoluta do que eu vou falar. Você vai adquirir um macho aí, principalmente galador, não sei o que, não sei o que lá, e aí você vai adquirir por um preço aqui em cima, na hora de você acordar da ilusão, você vai querer vender, o preço vai estar aqui, ó. Ah, mas, né, e aí você vai começar a ficar desesperado, querer passar pra frente os seus trinca-ferro e não vai conseguir. Por quê? Porque você foi iludido na criação de trinca-ferro. Por isso, antes de comprar, se você chegou até aqui, você vai pensar agora mil vezes. Preste muita atenção em todos esses tópicos que eu falei. Porque senão, você vai ser mais um iludido com o trinca-ferro. Passarinho, você não fica rico. Você pode até ter uma condição, mas você precisa ter muito pássaro e já sabe, né? Bom, forte abraço. Como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo não é pra aquelas pessoas que amam criar trinca-ferro, gostam de ter trinca-ferro, gostam de criar ou gostam de tirar filhotes. Esse vídeo não é pra você. Porque existe um grande abismo em a pessoa gostar e a pessoa ser iludida, querer ficar rico com o trinca-ferro. Beleza? Então não vem comigo em mim. Se vier, você já sabe. Bom, forte abraço e até o próximo vídeo.